Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você não for inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha Vou deixar a rede social, ó, passando aqui do lado pra você ir lá e me seguir E é isso gente, hoje o vídeo vai ser uma sopinha top pra você que tá aí com um pouco de anemia Pra dar aquela revigorada, e é isso, eu espero que vocês gostem, curtam o meu vídeo e é isso Que Deus abençoe você e sua casa, tchau! Gente, foi essa aqui, a ervilha que eu comprei, esse pacote da Sadia, que ele vem com 300 gramas Ela é sem sódio, tá vendo aqui? E ela, aqui tá falando do valor nutricional dela, que de proteína é 9,7 Então é muito bom, né? E o valor energético, 19 gramas Vou virar aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha e vou mostrar o passo a passo como é que eu preparo ela Aqui eu já deixei cortado, cortado não, ralado, uma cebola E eu tenho também uma couve cortada grosseiramente, porque eu vou triturar eles depois de cozido Então galera, vamos lá pro preparo desse caldo, né? Eu vou iniciar aqui colocando um fio de azeite ou óleo na panela e vou deixar esquentar um pouco Depois de quente, eu adiciono a cebola Galera, eu adicionei aqui o alho e a cebola e vou deixar recolgar aqui um pouquinho Agora eu vou adicionar a couve Galera, nessa parte aí eu adicionei a ervilha e deixei ela pegar o gosto da cebola E aí eu vou e adiciono o sal pra já refogar tudo junto Gente, eu não mostrei pra vocês, mas eu adicionei dois copos com água, tá? Agora eu tô triturando a ervilha junto com o caldo, né? Que foi cozido ela E aí eu bato tudo e ficou nessa consistência Gente, aqui o aipim já tá cozido Eu já cozinhei e agora eu vou triturar também pra colocar junto com a ervilha Aí fica nessa consistência o aipim batido Essa fase aí já é tudo junto e misturado Já adicionei o aipim e ficou desse jeito aí Agora é só mexer e deixar um pouquinho no fogo Gente, esse é o resultado final do caldo Fica maravilhoso Tchau